Já estou aqui no começo do vídeo do Daniel, porque eu posso, não é porque ele é o dono tanto do canal quanto o meu que eu não posso ser ousado. Mais uma vez venho vos convidar a se inscrever no canal secundário dele e do seu tio, Vitor Vidal, o canal humorizando, canal focado em um humor inteligente. E ontem mesmo saiu um vídeo sobre as manias do Sortinaldo, que é esse personagem que não tem fé na vida e pensa que tudo vai dar errado. Existem pessoas de mente fraca nesse mundo, mas enfim ajudem o canal a chegar nos mil inscritos, logo que eu quero mais dinheiro pra ração. E falando em dinheiro na descrição vai estar um link de um ebook para vocês aprenderem a ganhar dinheiro fácil e deixarem de ser Zé Ruelas, que passam o dia todo no Youtube jogando Free Fire. Mas no geral é isso e bom vídeo para vocês, vou continuar destruindo universos daqui. Bartolomeu tomou muito tempo de tela, vou reclamar isso com o Daniel, se bem que isso ajuda o vídeo a bater 8 minutos. E aí galera, vocês estão bem? Por que eu to 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje trarei com vocês a teoria de como funciona o teletransporte do chama. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo. Bom galera, lembrando que tudo isso aqui é uma teoria, entendeu? Não é algo oficial que foi dito pelos diretores não. A gente só vai analisar aqui por causa que o chama, ele tem sim, é um fato. Ele mostrou na série ter um pirotransporte, porém a gente não sabe a extensão disso, por causa que ele usou esse poder poucas vezes, foi só no clássico. E também foi para lugares aproximados, entendeu? A gente não sabe se o chama pode se teletransportar de Bellwood para a China, entendeu? A não ser que você que está assistindo esse vídeo vá lá no Twitter do Danca, do Derek, pergunte para eles se o chama pode fazer isso, qual é a extensão do teletransporte de fogo do chama, entendeu? A gente não é que vai analisar, mas assim, o fato do chama ter esse poder de teletransporte é algo que foi mostrado, tanto que a gente pode usar isso em destruição diária, essas coisas que o chama tem, esse teletransporte através do fogo, mas a gente vai teorizar aqui como é que ele funciona. Então, dito isso, vamos lá. Assim, à primeira vista, a gente pode pensar que é apenas um truque de ilusão, né? Da mesma forma que um mágico, um show de mágico, ele usa uma cortina de fumaça para parecer que ele sumiu e reapareceu em outro lugar. Aí o que significaria que seria um truque de velocidade, né? Com ele se movendo bem rápido de um andar para o outro e usando fogo para se esconder. Aí nessa hipótese, o chama seria um alien que usa a velocidade aprimorada para fazer esse teletransporte. Agora, a segunda e talvez mais ousada hipótese é que o chama, ele teria um nível de pirocinese e até plasma cinese ainda maior que o esperado. Como muitos sabem, o chama é o quê? Uma forma de vida baseada em plasma. Ele tem um plasma interior coberto por rochas vulcânicas. É assim que é composto o chama. Porém, obviamente, plasma não é um material sólido, não. O plasma é um gás ionizado, aí por isso ele é um elemento disperso. Mas mesmo assim, o chama continua sólido e ele consegue levar golpes como socos ou chutes de boa. Isso levaria a gente a pensar que a biologia do chama, de alguma forma, não sabemos como, mas ela consegue fixar esse plasma em um chute semelhante a algo sólido, que é engenhecido para ter um corpo estável. Aí se esse for o caso, então o oposto também seria verdade. E o chama, ele teria o poder de soltar esse plasma fixo e assumir uma estrutura mais dispersa, com as suas rochas vulcânicas se movendo em volta desse plasma, semelhante a como ele voa em cima de pedras, como a gente vê aí várias vezes na série, né? Mas isso ainda deixa a questão, como esse envolto de plasma em rochas desaparece e surge em outro lugar? E também poderia o chama teletransportar outras coisas junto com ele? Com a quantidade imensa de calor que o chama libera, na teoria ele poderia chegar ao ponto de ionizar a matéria. O que significa que não apenas transformar suas rochas em plasma, mas qualquer coisa perto dele em plasma também. Só que é necessário assumir que ele tem um enorme nível de plasma cinese, né? Para poder refazer esse plasma de volta ao material sólido de onde ela veio, sendo um certo grau de manipulação de matéria. Vocês veem aí como o nível do poder do chama é muito grande, né? Bom, mas para a gente saber sobre a sua desaparição, a gente tem que entender a composição do fogo primeiro, vamos lá. Embora o fogo e o plasma muitas vezes andem juntos, por ambos serem resultado de calor, eles não são a mesma coisa, não confundam, viu galera? Parece que assim, o fogo é luz e calor sendo liberado pela combustão, certo? Só que nem sempre o fogo é visível. Existem alguns casos especiais, né? Onde a luz do fogo é invisível, por isso a gente não pode ver, né? Não pode ser visto por olhos humanos. O que faz o chamado fogo invisível? Que ele ocorre, por exemplo, na queima do álcool em gel. Aí tendo isso em mente, que manipular fogo significa basicamente que o chama manipula calor e luz, e ele também consegue manipular calor a níveis extremos, não é difícil da gente imaginar que também manipularia essa luz ao nível extremo de ser invisível. Faz bastante sentido, né galera? Então, em outras palavras, o chama poderia manipular a luz do seu plasma ao ponto de se tornar uma luz imperceptível ao olho humano. Com isso, se dão as duas explicações possíveis para o teletransporte do chama. Ele ou se move muito rápido e usa uma cortina de fogo para esconder o seu movimento, dando assim a ilusão do teletransporte, ou ele transmuta o seu corpo e qualquer coisa perto dele em plasma invisível que se reforma em outro lugar, entendeu galera? São essas duas hipóteses que eu dou aqui para vocês. Porém, creio eu que claramente o chama, ele seria mais para a segunda possibilidade, por causa que, cara, convenhamos, o chama, ele tem um nível de poder de fogo muito grande, né? Fogo e plasma também, porque o chama bebê, não precisa de não beber da água, ele conseguiu evaporar uma água mágica. Também tem outros feitos, né? O chama pode fazer fogo explosivo, ele por ser feito de plasma, ele fica de boa na água, ele pode usar uma baixa quantidade de calor embaixo d'água, então o chama é muito brabo, né galera? É uma área de fogo assim, extremamente excepcional. Então eu acredito que isso seria de boa para ele, entendeu? Fazer o que ele faz no teletransporte do fogo, deixando o plasma dele invisível e tudo mais, tudo que foi explicado aí, tá entendendo? Mas acaba você decidir, o que é que você acha? Você acha que ele só faz um truque de mágica ali, indo de um lugar para o outro e se escondendo no fogo, ou realmente ele tem esse nível aí de controle do plasma e fogo, deixando invisível e conseguindo se teletransportar através da transmutação? Eu acho bem da hora, né, essa explicação, essa teoria. Para mim o chama não tá com nada, o melhor alienígena de bem 10 com certeza é o Rati, aquele tigrão maromba, que é impressionantemente raivoso. Rati não é ser impressionante, Rati é ser muito raivoso, e a raiva do Rati é impressionante! Para mim não existe alien melhor. Eu gosto do chama, mas para mim o melhor é o fogo fato, gosto de como os poderes dele funcionam e a mistura de fogo e planta, agora quando ele vira supremo fica melhor ainda, porque ele pode usar o fogo azul. Inclusive o Daniel postou um vídeo ontem sobre um novo visual do fogo fato, tá aí em cima para vocês verem. E outro alienígena bom para mim é o acelerado. Não! Peraí, como tu gosta dessa cópia barata do XLR8, vai cagar Nino! Agora que eu tô ansioso mesmo para chegar o dia do vídeo que nós dois iremos lutar, porque depois de uma dessas que deu vontade mesmo de dar uma patada na tua fuça. Bom que ainda não chegou o dia, porque eu ainda estou treinando meus poderes e eu que vou acabar com tua raça. Esperem e verão galera, vai ser a luta do século, mas agora voltemos para a programação normal com o Daniel. Eu acho uma pena o chama ele não ter usado mais esse poder de teletransporte, que é algo legal, convenhamos. Eu acho que seria legal ele ter usado isso mais no supremacia, em omnivés, a gente vendo uma extensão a mais desse poder nessas duas séries, ou até no reboot, né? Tem um lançando lá no último episódio do Alien Extinction, que o chama ele faz, mas com um redemoinho de fogo. Eu pensei que ele ia sim utilizar o teletransporte de fogo ali, só que infelizmente ele não usa. Vamos torcer para que quando chegar a nova série de B10, finalmente o chama ele voltar a usar esse poder, que é algo interessante. Eu acredito que eu nunca tenha visto um outro personagem de fogo que usa um teletransporte desse, então não é mais um ponto aí para o nosso chamito. Realmente ele é um anime muito brabo dos clássicos. Mas é isso, deixa aquele like, se inscreva no canal se inscreva no canal, seja membro, ativa o sininho, falou e tchau!